Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Otobatiano Eu sou o Bruno de Moura e galera, vamos estar falando aí de um Season 6 com 2 anos de casa já galera O servidor Moon Honor, que eu jogo 15 lives no canal E também agora vou mostrar pra vocês em vídeo, pra aqueles que ainda não conhecem É um servidor que tem 3 reinos O primeiro reino deles é o reino Lyrede, que já tem 2 anos de casa Funciona perfeitamente bem, já tem um mercado consolidado Os eventos já são consolidados também, o Castle Seed, enfim, os outros eventos Tem algumas particularidades em relação aos itens Tem alguns itens que não são propriamente da Season 6 Mas a base dele é a Season 6 E desse sucesso, que é o Lyrede A equipe do Moon Honor criou mais 2 reinos no mês passado E eu participei e participo integralmente do trabalho com o servidor Moon Honor E em conjunto com a equipe foi feito mais 2 reinos, como eu falei O reino Yggdrasil, que é onde eu jogo um reino com 3x de XP Lembrando galera, o Lyrede, esse primeiro que eu falei que já tem 2 anos Ele é 10x de XP Aí o Yggdrasil, ele tem 3x de XP Totalmente padrão o oficial, né? O GMO, padrãozão Tudo que tem na Season 6 Só que com um diferencial galera Quando você chega no level 600 Que é o endgame do jogo Você vai ter uma zona elite Que nessa zona elite você mata os monstros pra fazer uma quest E dessa quest você conseguir aumentar a pontuação do seu char Mesmo você já estando no level máximo Então esse é o diferencial do reino Yggdrasil E tem o reino Ragnarok E de todos é o reino Easy E focado no PVP Esse reino Esse reino, a XP dele é de 5.000 vezes, né? 5.000x Você tem um progresso rápido no servidor Monta o seu personagem com a build Com os itens que você pretende jogar E vai pro PVP É um reino novo Juntamente com o Yggdrasil Mas que tá bombando também Tem uma galera muito legal aí O servidor, ele é muito barato, galera Não é P2in Você tem um VP aí de 10 reais E se você quiser ficar full XP É muito barato Em torno aí de 60 reais Se você ficar full XP O mês inteiro Com SEALS Com Talismã Enfim, com tudo que O servidor tem pra oferecer pra você Upar Rápido A staff É muito próxima dos players Tem grupo no WhatsApp Tem o Discord também Enfim Eu tenho certeza que quem testar o servidor Vai gostar e muito Tem os 3 reinos pra todos os tipos De jogadores Que quiserem jogar Se você é um jogador Mais competitivo Do PVP Ou se você gosta mais do PVM Enfim Tem ali as opções pra você E eu vou estar passando pra vocês Agora o site Mu-honor.com.br Galera Mu-honor.com.br Vou estar deixando também aí embaixo O link do servidor E é muito barato, galera Pra você ficar full XP aqui no servidor Apenas 10 reais o VIP E pra você ficar full XP Em torno de 60 70 reais No máximo A loja X é muito barata Você consegue Comprar tudo que você precisa Na loja X Por um preço muito acessível Espero que tenham gostado do vídeo, galera Desejo pra vocês duas coisas Saúde e sucesso Lembrando O nosso canal Tem o cupom de desconto E na verdade Te dá um bônus, galera Às vezes te dá desconto Às vezes te dá bônus Nesse caso, agora Tá te dando bônus De 30% Galera Do que você comprar Você ganha mais 30% De créditos no servidor De Wcoins no servidor Então eu espero que vocês Aproveitem essa oportunidade De jogar um Season 6 Bem equilibrado Com um trabalho Muito bem feito E eu também jogo lá Se você quiser ver As lives do servidor Nós fazemos As lives aqui Normalmente De uma a duas vezes Por semana E qualquer coisa É só mandar mensagem Pra mim E eu explico mais Sobre o servidor também Beleza, galera? Eu desejo pra vocês Saúde e sucesso Entre no servidor aí E vamos jogar junto É nóis Um abraço Valeu Galera Venho aqui hoje Com muita alegria Avisar que temos O nosso cupom de desconto No site da Portal dos Créditos Galera Lá você encontra Wcoin Promo Global E cartões pagos Pra milhares de jogos E até pra Netflix Deezer Tinder Google Play E muitos outros Galera Como vocês podem ver aqui EA Sports EA Play Fortnite eBay Free Fire G2A Enfim GameSpot HBO Max iFood Entre vários outros Galera McDonald's Netflix Enfim Inúmeros E também galera Pra mais de 20 mil jogos Como vocês podem ver Aqui no início Aqui eles explicando Pra mais de 20 mil jogos Você pode parcelar A sua compra Em até 12 vezes No cartão E você pode dar Esse gift card De presente pra alguém Isso é muito legal Se você quiser comprar Diretamente Comigo Pelo WhatsApp O número É 12 981 89 32 92 Ou você pode usar O link Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Já com cupom de desconto Você só clica No cupom De desconto Naquele link E pode escolher Qualquer coisa No site Que ele já vai estar Adicionado Na sua No seu Link de compra Beleza galera Espero que tenham gostado Dessa grande dica E essa novidade Que nós temos Aí no nosso canal E aproveitem galera É um desconto legal Aí E você que joga Ou quer dar de presente Pra algum Algum conhecido Enfim Pra alguém Sinta-se à vontade